Para uma pilotagem segura, temos que contar com peças e equipamentos de qualidade. Esse fator nos fez desenvolver a nova linha de cabos de comando Magnetron. É isso mesmo, uma linha completa e de alta resistência que garante segurança e melhor performance para a sua motocicleta, atendendo os principais modelos de motos do mercado com cabos de acelerador, embreagem, freio e velocímetro. Essa nova linha segue o padrão de qualidade dos produtos Magnetron, que há mais de 60 anos vem trazendo tranquilidade e confiança para os mecânicos e motociclistas do Brasil. Entre em contato com o seu revendedor ou acesse o nosso site para maiores informações, magnetron.com.br. Cabos de comando Magnetron. É mais resistência para os seus desafios.